Existe no Brasil um probleminha que em todos os países existe, mas no Brasil ele está a serviço de uma direita neoliberal extremamente desonesta. E hoje na Folha de São Paulo aparece um artigo do Hélio Beltrão, o Hélio Beltrão filho, porque o Hélio Beltrão pai é aquele que serviu a ditadura militar. É gozado, né? No Brasil, liberais e neoliberais estão sempre ligados a ditaduras ou a regimes estranhos. E agora de novo, né? Esse neoliberal aí, o Beltrão, ligado aí ao bolsonarismo, ou tipos de bolsonarismo, enfim, faz o elogio do Guedes. O problema que ele pega é sempre o mesmo. Funcionários públicos que têm altos salários, funcionários públicos que fazem um tipo de corporação, são tomados como sendo o todo do funcionalismo público. A máquina estatal não é vista como sendo um corpo de funcionários que ajuda a nação, que é a realidade dela. Mas é vista sempre pelas minorias. Alguns funcionários públicos que ganham altos salários, alguns funcionários públicos que têm poder de decisão sobre ministros. Por conta da função de carreira que eles exercem nos ministérios. Então isso é tomado como um todo do funcionalismo público. E aí vem o Hélio Beltrão dizer que esse tipo de gente boicota o Guedes. Ou seja, as transformações que o Guedes quer na sua reforma administrativa, é boicotada pelo funcionalismo público do próprio Ministério da Educação, do próprio Ministério da Economia e por conta dos outros funcionários de altos salários. Então aí, meu amigo, nós todos, que eu no passado fui funcionário público, nós todos somos tomados como parasitas, como o Guedes falou. E aí vem o Hélio Beltrão para dizer que é isso mesmo, que nós não somos só parasitas, que nós boicotamos o serviço do ministro. Não. O que ele não entende é o seguinte, o que ele não entende é que os funcionários de carreira do próprio Ministério da Economia sabem perfeitamente quando um ministério vai parar de funcionar, segundo a reforma do Guedes. E os outros funcionários públicos sabem perfeitamente que funcionários públicos de altos salários existem, mas isso não é o representativo do funcionalismo público brasileiro. E se você quer atacar os altos salários, é fácil. Você não precisa atacar todo o funcionalismo público. Mas todos nós sabemos que, tanto o chamado poder de corporação dos funcionários públicos, quanto os chamados altos salários dos funcionários públicos, isto é usado pelos neoliberais para enxugar a máquina estatal e fazer a máquina estatal não ficar mais operante, mas ficar inoperante. Até agora, gente, ninguém tem a coragem desses neoliberais de apresentar um quadro que eu apresentei aqui no canal, que eu coloquei na comunidade do canal e vou colocar de novo, da relação entre funcionalismo público no Brasil e funcionalismo público nos outros países. E vocês vão ver que até mesmo nos Estados Unidos, lugar onde o liberalismo é, digamos assim, o mais pleno possível, até lá o corpo de funcionários públicos daquele país é proporcionalmente maior que o nosso. Por quê? Porque não há possibilidade de você ter um Estado moderno funcionando, mesmo que ele não seja um Estado de bem-estar social, mesmo que ele seja liberal, não há possibilidade no mundo moderno de um Estado funcionar, ser em um corpo de funcionários públicos que dê conta daquilo que é feito pelo Estado. É isso que os neoliberais querem esconder. Alguns escondem por má fé, outros por desinformação. Não tem como, gente. Não tem como uma escola pública melhorar o seu funcionamento quando você tira funcionários públicos dela. Não tem como um hospital público funcionar quando você tira funcionários dele. Não tem como um banco público funcionar quando você tira funcionários deles. Isso é uma ilusão, gente. Isso é uma grande de uma ilusão. Por quê? Porque o serviço público, ele não é igual ao serviço privado onde o lucro impera. Ele se pauta pela excelência de cuidado com o público. Então, não adianta digitalizar um hospital. Não adianta digitalizar um banco público. Não adianta digitalizar uma escola. Essa ideia da digitalização para diminuir o funcionalismo público, ou achar que a máquina estatal, ela onera o Estado, isso é não entender o funcionamento do Estado moderno. Seja ele social-democrata, seja ele liberal. Em outras palavras, o neoliberalismo não entende o funcionamento do Estado liberal. Entende. Mas, por que eles não entendem? É só uma questão de burrice? Não. Há uma questão ideológica também que sustenta isso. É que, na lógica do capital, a disputa pela mais-valia social é a disputa pelo imposto, pela arrecadação do Estado, por aquilo que o Estado arrecada de toda a população. As fábricas, os donos das fábricas, exploram a mais-valia tirada dos trabalhadores diretamente. O capitalismo financeiro pega mais-valia através da apropriação dos impostos da sociedade. E é isso que o neoliberalismo faz. Ele quer convencer todo mundo que é enxugando a máquina estatal que nós vamos ter um Estado melhor. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que você carreie os impostos da sociedade menos para o funcionalismo público, portanto, menos para o aparato público e social e mais para o âmbito privado. A ideia do neoliberalismo é privatizar serviços que são públicos. A ideia do neoliberalismo é uma ideia que não funciona em lugar nenhum. nem mesmo nos Estados Unidos, que tem tradição liberal. Toda vez que eu falo isso, sabe a resposta que eu tenho desses caras tipo L e Beltrão? Nenhuma. Por quê? Porque eles são incompetentes para poder responder para esse professor aqui. Dá o like, passa para frente. Não se esqueça de acionar o sininho e lembrar que quando você passa o vídeo para outros, você tem que pedir para ele se inscrever no canal e não se esquecer disso. O canal é atacado todos os dias por gente do governo e por isso ele precisa da colaboração no após e no torne-se membro e nas contas do canal. Quando você faz isso, você mantém o canal vivo e você mantém uma esquerda reflexiva, pensante, viva. que somos nós aqui em 366 mil já indo para 367 mil. Daqui a pouco eu volto.